Mais perto do meu Deus, cada dia, todo dia Mais perto do meu Deus Ó Pai do Céu Maduro, bem-estar E de te amar Quando a aflição bater Com fé e te dizer Mais perto do meu Deus Ó Pai do Céu Quando a aflição bater Com fé e te dizer Mais perto do meu Deus Ó Pai do Céu Mais perto do meu Deus É o que deveríamos querer todo dia Caminhar e estar A liturgia de hoje Nos fala que Jesus Questiona a nossa forma De pensar E lhe fala de uma forma muito clara Se você for dar um jantar Fazer um almoço Isso na verdade É um exemplo Para tantas coisas que a gente faz Se a gente for fazer algo de bom Procuremos não fazer só para as pessoas Que vão nos retribuir Não procuremos fazer as coisas Esperando algo em troca Façamos Para aqueles que Talvez não nos dirão obrigado Talvez Não irão expressar nenhum sentimento Mas o nosso Pai Que tudo vê Tudo Nos dará recompensa Meus irmãos Irmãs Para para pensar um pouquinho O que Jesus está nos dizendo Uma pergunta Inclusive falava com Dom Peruso Há minutos atrás Inclusive os convido amanhã Ele vem dar o curso de Bíblia aqui Se você puder Venha aos estúdios Se não acompanhe pela televisão Ao vivo Eu digo para você Filho O que você espera Depois da tua vida O que você espera E como você pensa Depois da tua morte Essa resposta Nós temos que dar A nós mesmos Porque a perspectiva Do que eu espero É aquilo que me coloca E me posiciona Nessa vida Nós não teremos Grandes surpresas Acredite A plena Virá A plena Verdade A vida Que levamos Não vai pensar Que Depois da morte É uma caixinha De surpresa Que vai ser Muito diferente Do que você Plantou aqui Você plantou Ódio Você plantou Discórdia Eu plantei Inimizades Serão os carrapichos Que eu vou colher Depois O céu Começamos aqui O inferno Começamos aqui Pelo menos Nós começamos A trilhar o caminho De um ao do outro Eu não creio Que aqui se faz Aqui se paga Não é verdade Aqui se começa O tributo Filhos queridos Jesus está dizendo Se nós vivermos Apenas Para o nosso egoísmo Porque na verdade O que Jesus está denunciando É o egoísmo O que é o egoísmo? Egoísmo Que o que importa É eu estar bem Por que que Jesus disse Não faça Um almoço Para quem pode Te retribuir Porque você não está Dando um almoço Para fazer o bem Porque você quer Retribuição Nós vivemos Um mundo Hoje E nós Estamos Nos tornando Muito individualistas Você me interessa Enquanto você Tem algo A me oferecer Você E isso no casamento É muito claro Mas nas relações Nas amizades No trabalho A taxa A expectativa De produção É muito grande Então Enquanto você Rende Enquanto você Me interessa Enquanto você Me retribui Em alguma coisa Você é importante Para mim Cuidado Com a via De mão Única Isso não é amor Isso não é amor Uma via De mão Única É egoísmo Você já parou Para pensar Quantas Pessoas Quantas São importantes Na nossa vida E nos fazem O bem E será que nós Retribuímos Ou o nosso Egoísmo Nos faz pensar Não fazem mais Do que Obrigação Não fazem mais Do que Deveriam fazer Não tem como Não ficar Chocado Em pensar Num ônibus Com 20 mortos Pessoas Que Certamente Idosas Que foram Fazer Não que Catarata Seja só De idoso Mas foram Para um centro Maior Para fazer Uma cirurgia De catarata Aqui não Quero julgar Nada Mas Não tem como Ficarmos Não Ficarmos Sensibilizados Porque Poderia ser Eu e você Poderia ser Eu e você Eu que estou Na estrada Sempre E a pergunta E se fosse Hoje E se hoje Fosse O meu dia Ô filha Para de andar Para lá E para cá Pelo amor De Deus É Filhos E se fosse Hoje E se hoje Fosse o último dia Da tua existência Se hoje Você estivesse No ônibus E se hoje Até meia noite Chega a hora De prestarmos Conta Como ficaria? Quanta coisa Quanta coisa Não foi resolvida Quantas pessoas Nós deixaríamos Magoadas Quantas Dívidas E não estou falando Econômicas Levaríamos Quantos desajustes Nós não Deixaríamos Aqui Um fato Como esse Me faz Lembrar De nosso Senhor Jesus Cristo Que diz Assim Vocês Por acaso Ouviram dizer Daquela torre Que caiu Sobre os Galileus Vocês Pensam Que eles Eram mais Pecadores Do que vocês Não Se vocês Não se Converterem O mesmo Acontecerá Aqueles que Estavam no ônibus Nenhum pecado Fizeram Mas se Aconteceu Aprendamos Que num Piscar De olhos Pode ser Eu E você Pode Então Será que Não tem Algo A fazermos Coisas A corrigirmos A árvore Que eu Tenho Falado De Zaqueu Para subir E eu Brincava Ontem E hoje Perguntava Se Cactus Não Era Árvore Também Peço a Deus Que não Seja O meu Por isso Eu queria As vésperas De finados Finados É Quarta E eu Digo Meus Irmãos O que Fazer Enfinados Claro Que mexe Com a Gente Claro Claro Que eu Fazendo A novena Estou No sétimo Dia Eu Lembro Da minha Mãe Persília Maris Versute Manzote O filminho Passa Aqui Desde a Hora Que eu Recebi A notícia Na paroca De Santa Terezinha Pedir A Deus Senhor Segure Ela Pelo Menos Mais Uma Noite Para Que dê Tempo De eu Pegar O Ônibus E Chegar Em Paraíso Do Norte E Deus Segurou Eu Pregava Lá Com Mons Senhor Luciano E Minha Mãe Viveu Mais Uma Noite Eu Cheguei De Manhã Fiquei Um Dia Com Ela Posei A Última Noite Com Ela Meus Irmãos Chegaram No Outro Dia Ela Faleceu Claro Que Passa Aqui A Lembrança Do Meu Pai Mas Nessas Horas É A Certeza Que A Gente Tem Que Não Estão Perdido No Cosmo Eu Creio Você Pode Acreditar Em Outra Coisa Eu Creio Na Vida Eterna E É Por Isso Que Finados Se Torna Uma Obrigação Para Mim Que Estou Vivo E Para Quem Católico É Uma Obrigação De Ir Ao Cemitério De Rezar Uma Missa Pelos Falecidos Caramba Que Amor É Esse De Mão Única Que Egoísmo É Esse Por 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 Eu Ouso Dizer Se A Tua Fé Na Ressurreição Onde Está Oração Pelos Mortos Por Isso Digo Que Há Feriados Católicos E Não Quarto É Católico Então Ir Ao Cemitério Participar Da Missa É Uma Questão De Fé É Uma Obrigação Claro Que Nós Devemos Rezar Para Quem Está Do Outro Lado Mas Quando A Gente Se Dá Consciência Da Morte Não É De Valorizar A Vida Quando A Gente Tem Consciência Que Conta Os Dias A Vida É Muito Rápida Quando Você Escuta Uma Notícia Como Essa Quando Você Vê Pessoas Que Inocentemente Morreram De Quem A Culpa Não Sei Não Vem Ao Caso Não Te Faz Parar E Pensar Eu Você Que Não Tem Como Deixar Para Amanhã Perdão A Ser Dado Porque Eu Não Sei Se Eu Tenho Amanhã As Vezes A Gente Machuca Tanto As Pessoas E Tem Dificuldade De Dar Um Perdão De Pedir Me Perdoe Eu Errei Eu Falhei Me Perdoe Porque Eu Não Queria Ferir Mas Devido A Minha Fraqueza Eu Te Feri Isso É Orgulho Isso É Soberba As Pessoas Estão Muito Machucadas E Sinceramente Não É Economicamente O Desemprego Machuca Mas Não É A Pior Dor Porque Se Você Tiver Que Cortar Ao Inves De Comer Três Vezes Carne Dentro De Casa Ao Invés De Ter Carne Todo Dia No Almoço Ter Que Um Dia Substituir Para Uma Outra Mistura Você Não Tem Receio De Fazer Mas A Indiferença Machuca Mais A Mentira Machuca Muito Será Que Não É Hora De Nós Curarmos Nossas Feridas E Ajudarmos Quem Está Do Lado A Curar As Suas Será Que Nós Somos Tão Bons Assim Que Não Nos Solidarizamos Com Quem Está Do Nosso Lado Meu Deus Família Lugar De Benção E São As Feridas Que Mais Doem Eu Queria Terminar E Se Você Ficou Magoada Desculpa É Porque Indo Para Lá Para Cá Se Pegava Naquela Câmera Que A Gente Tem Que Estar Sempre Vigilante Todos Nós Temos Um Monstro Dentro De Nós Todos Nós E Nós Podemos Nos Tornar Nos Permitir Tornar Uma Coisa Muito Feia Desumana Egoísta Nós Temos Todo Tempo Da Vida Mas Quanto Tempo Tem A Vida Eu Tenho Todo Tempo Da Minha Vida Para Amar Mas Quanto Tempo Da Vida Eu Tenho Eu Tenho Toda A Vida Para Perdoar Mas Quanto Tempo Da Vida Eu Tenho Se Você Quiser E Tiver Coragem Viva Com As Feridas Mas Eu Le Garanto Não Vale A Pena Não Deixe Os Outros Sofrerem Por Causa De Você Seja Alguém Um Pouco Melhor Termino Dizendo Zaqueu Subiu Na Árvore Qual A Tua Árvore Zaqueu Venceu O Obstáculo Não Fuja Dos Seus Fugir É Covardia Mais Perto Do Meu Deus Ó Pai Do Céu Mais Perto Do Meu Deus Ó Pai Do Céu Na Douro Bem Estar Na Douro Bem Estar Reze um Pouquinho Pai Reze um Pouquinho Joelma Só você Quando a aflição Bater Quando a tristeza Vier Faz um Propósito Hoje Faz um Propósito Pessoal Pai Deus Porque eu Sei Que tenho Validade De vida Eu vou Valorizar A vida Porque eu Sei Que meus Dias São Contados Eu Vou Viver Melhor Faz um Propósito Para você Mesmo Te Dizer E quem Estiver Perto De mim Eu Vou Tentar Fazer Essa Pessoa Feliz Desde O Porteiro Desde A pessoa Que você Vai No Mercado Desde A pessoa Que você Encontrar Ali Na Rua Eu Vou Tentar Fazer As Pessoas Melhores Até A pessoa Que Encontrar No Ônibus Faça Um Propósito Na Família Isso É Indiscutível Não Tem Sentido Ser Família Se For Para Machucar Quando A Aflição Bater Com Fé E De Dizer Mais Perto Do Meu Deus Mais Perto Do Meu Deus Ó Pai Do Céu Eterno Pai Eu Eu Vos Ofereço As Santas Chagas De Nosso Senhor Jesus Cristo Para Curar As De Nossas Almas Amém Amém Amém